Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer um Rapidex aqui sobre as três funções da educação de jovens e adultos com base no parecer 11 de 2000. Então, vejamos. A primeira função é a função reparadora, que diz lá, no limite, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado. O direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Ok? Então, assim, função reparadora, gente. Nós sabemos que muitas pessoas não tiveram acesso à educação anos atrás porque o Estado não garantiu esse acesso à educação. Faltaram escolas em áreas rurais, em áreas periféricas, mas hoje aí já é um direito. Não é só um favor que o Estado faz, não é uma medida assistencialista ou compensatória. É um direito de todo cidadão. Então, a função reparadora serve, sim, para restaurar esse direito, ou seja, para a pessoa que teve isso negado anos atrás tenha acesso hoje à educação básica. Mas não é só isso. A função reparadora olha também para a educação como um bem indispensável para a formação de sujeito. Tudo bem? Quando ele fala igualdade ontológica é fazer com que todas as pessoas, em seu desenvolvimento enquanto ser humano, tenham à sua disposição o processo educativo para que tenham as mesmas oportunidades. E aí isso vai dialogar. Essa função reparadora vai dialogar com as demais que nós vamos ver aqui. Então, a próxima função, a segunda, é a função equalizadora. A função equalizadora vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais, como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. Aliás, às vezes o pessoal me pergunta, Vinícius, não tem lá diretrizes especiais, diretrizes curriculares nacionais para o sistema carcerário? Tem. E não seria uma modalidade? Não. A modalidade é a EJA. Então, existem as diretrizes. Por quê? Porque o processo vai acontecer com o público num contexto diferente, mas a modalidade ali é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ainda, a reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada com uma reparação corretiva. Então, a função equalizadora é isso. Muitas pessoas estão, vamos dizer assim, sem as mesmas oportunidades na vida social. Por quê? Ora, porque umas tiveram acesso à educação, inclusive educação de qualidade, e outras não. A gente precisa equalizar isso. Tudo bem? Fazer com que todos tenham acesso à educação básica de qualidade, independente da sua idade. E aí, o indivíduo vai poder ter o quê? Novas inserções, inclusive, no mundo do trabalho. A gente não está falando aqui de preparar o sujeito para o mercado de trabalho, tá? Nenhuma função da EJA visa preparar para o mercado de trabalho, porque essa é uma visão muito simplista. Nós queremos formar o sujeito na sua integralidade, para que ele possa se reinserir na sociedade, viver com dignidade, ter as mesmas oportunidades, inclusive, se inserir no mundo do trabalho, o que é muito mais amplo do que simplesmente aprender uma profissão e servir o mercado, tá bom? E, pensando nisso, a gente tem aqui a função qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares, tá? Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, solidariedade, igualdade e diversidade. Aqui, mais uma vez, função qualificadora, aparece lá na sua prova, está preocupada em reinserir o sujeito no mercado de trabalho. Não. A função qualificadora existe por quê? Porque nós temos potenciais para continuar aprendendo, para nos desenvolvermos. Mas, para isso, eu tenho que estar dentro de um processo educativo, de um processo de ensino, aprendizagem, de formação de sujeito. Nós somos sujeitos históricos inacabados, incompletos. Nós estamos em constante transformação. A educação serve justamente para que a gente possa manter essa transformação, esse constante aprendizado. Então, não se limita simplesmente a preparar para o mercado de trabalho, como se estivéssemos falando de um ensino tecnicista. Tudo bem? E, Vinícius, como que isso pode aparecer na minha prova? Inclusive, eu coloquei aqui uma questão de exemplo para vocês, bem pegajosa, tá? Então, ele diz assim, a educação de jovens e adultos foi vista historicamente como uma ação compensatória, né? Como se o Estado estivesse fazendo um favor, prestando uma assistência ao sujeito, de alfabetizar jovens e adultos. Inclusive, no Brasil, a gente teve um movimento muito conhecido, chamado de MOBRAO, né? Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tiveram suas trajetórias escolares interrompidas ou acidentadas, né? Então, vamos compensar isso a partir, por exemplo, de um mero processo de alfabetização. Com o alargamento dos dispositivos legais garantidores da educação, aí já passa a ser de oferecimento obrigatório pelo poder público. Então, nós temos lá a Constituição Federal de 88 garantindo isso, né? E surge a modalidade. De acordo com o parecer 11 de 2000, aliás, garantindo a educação para jovens e adultos, né? E depois a gente vai ter toda a organização da modalidade. Cadê? Aí já possui três funções necessárias, ponto. Uma delas se constitui, segundo o parecer, no próprio sentido da educação de jovens e adultos. E nós vimos que o parecer diz isso para a função qualificadora. Ela é o próprio sentido da EJA. Por que eu coloquei essa questão? Para mostrar para vocês que, às vezes, você estuda, entende tudo, chega na prova e erra. Vejam o seguinte. A diz assim, ó, vejam lá. A diz assim, reparadora, através da qual o indivíduo que teve sustado a sua formação, qualquer que tenha sido a razão, busca restabelecer sua trajetória escolar. E você fala, ah, isso aqui está certo, essa informação está certa. Anota e vai para a próxima. Mas, às vezes, eu tenho alternativas corretas, mais de uma, só que uma só atende o que a questão está pedindo. E o parecer, lá no texto dele, ele fala que tem uma função, segundo ele, segundo o parecer, que se constitui no próprio sentido da educação de jovens e adultos. E é a qualificadora. Tudo bem? É essa aqui, a qualificadora. Então, quando você vai estudar documentos, como um parecer, diretrizes, enfim, você tem que ler o documento. Tá bom? Então, aqui na aula, eu apresento os principais tópicos, comento, eu faço você se familiarizar. Na verdade, faço não, né? Quem sou eu? Eu ajudo você a se familiarizar com o documento. Mas, depois, você vai ter que ler, vai ter que grifar trechos, enfim, por quê? Porque a questão, ela pode cobrar um trecho específico lá. Você vai ter que se lembrar, às vezes, daquilo que está lá no parecer ou no documento. Tá bom? Então, esse foi o nosso Rapidex sobre as três funções da EJA. E volto em breve com mais um para vocês. Valeu, um abraço. Tchau.